Vim terminar o que eu comecei e me despedi. Oi gente, eu sou um tal de Hiro, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo anterior eu comecei a customizar este Funko e eu terminei. Então agora a gente vai fazer um tour rápido sobre o que eu fiz e eu vou fazer um vídeo curto falando sobre o título desse vídeo. Então solta o review. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E este foi o resultado, gente. Eu gostei bastante. Deu muito trabalho. Não ficou perfeito. Tem muita cagada. Tem muita cagada. Tem muita falha. Tem umas partes que ficaram meio... É, precisava melhorar. Mas nem os Funkos mesmo que eu compro vem 100% pintadinho bem. Então o meu Funko estava linda, tá? Não me critiquem. Eu dei uma melhor. Eu fiz o possível para ele ficar lindinho. Mas teve umas cagadinhas, né? Eu não aprendo com meus próprios erros que eu coloquei a mão quando tinha verniz. Aí cagou tudo a pintura. Mas ficou fofinho. Eu gostei bastante. Isso que importa. Se você não gostou, problema seu. Porque eu dei um Funko mesmo. Você tem um Funko seu? Não tem. Então... Aqueles, né? Aqueles bem ignorantes. Mas é isso, gente. Deu muito trabalho, de verdade. Fazer uma customização minimalista, assim, pequenininha, tal. Essas coisas. Dá muito trabalho. Eu não sou um profissional disso. Não peçam para eu fazer Funko porque dá muito trabalho para fazer. Não quero pegar encomendas disso. Viu? Não me peça para fazer Funko. Porque dá muito trabalho. E agora vamos para o assunto do título do vídeo. O que é bem importante dizer. Bom, se você chegou até aqui. Porque meu clickbait funcionou. E você ficou curioso, né? O que não acontece muito nos últimos vídeos. As pessoas param de assistir, tipo, em dois minutos. E eu faço um vídeo de 20 minutos. E a pessoa para no dois minutos de assistir. Gente, eu consigo ver tudo. Eu consigo ver tudo no Analytics. Mentira, não tudo. Mas assim, dá para ver, né? E fazer vídeo não é só um hobby, né? Porque eu gosto de fazer vídeo. Eu gosto de editar vídeo. Mas também faço isso para promover o meu canal. Divulgar o meu trabalho. E tudo mais. E tudo mais. E vamos de transparência. Claro. Quem está no YouTube quer fazer o seu conteúdo engajar. Quer que o seu público esteja envolvido. E tudo mais. E eu percebo que vídeos muito longos estão deixando o pessoal meio cansado de mim. E eu falo demais. E é por isso que hoje morreu uma era. Morreu. Eu tenho bastante inspirações aqui no YouTube. E eu tenho visto que os vídeos deles são mais rápidos, dinâmicos e tudo mais. E eu quero trazer isso um pouco para o meu canal. Para os meus vídeos. E a partir de agora eu não vou mais me cobrar para conteúdo ultra relevante. Para conteúdo super top master. Eu vou fazer o que me divertir. Tá bom? Eu quero mudar a forma de fazer o vídeo. Mas também quero me divertir mais no vídeo. Eu fico muito preso. De um tempo para cá eu tenho feito uns vídeos que foram um pouco maçantes para mim. Tipo o Funko. Eu ia fazer só a cabeça. Mas aí muita gente me perguntou do corpinho. Muita gente perguntou se eu terminei. Se eu ia fazer. E aí eu falei. Ah tá bom. Vou terminar o corpinho aí. Foi meio chato fazer isso. E eu não gosto de fazer coisa chata. Eu gosto de me divertir também. Então... E basicamente é isso gente. Eu vou manter alguns quadros. Vou excluir outros. Alguns eu me dei para o Instagram. Então... Se você tiver vontade. Me siga no Instagram. Eu coloco umas coisas bem legais lá. Eu interajo bastante nos stories. Então se você não gosta de stories. Nem me segue. Porque eu gosto de stories. Eu faço mil stories por dia. E é isso galera. A partir de agora. Vamos mudar as coisas por aqui. Deixar as coisas mais divertidas para mim. E para você também. E eu não vou me cobrar muito de fazer vídeos toda semana. Dois vídeos por semana. Se sair um vídeo por semana. Ok. Se não sair um vídeo por semana. Ok também. Tá bom? E se você é inscrito aqui no canal. Não esquece de deixar o gostei. De comentar. Interaja comigo. Que eu respondo todo mundo. Adoro responder vocês. Interage tá? Se você não é inscrito. Ficou curioso de como vai ser os próximos vídeos. Se inscreve no canal. E interage também. Deixando gostei. E comentando. Porque não adianta só seguir. Tá? Ajuda o amiguinho. Tá? E é isso. O próximo vídeo vai ser um vídeo. De eu mostrar os meus funkos. Que eu comprei desde junho. Tenho funko desde junho. Para mostrar para vocês. Tem de julho. Tem de agosto também. E é isso. Não tenho mais o que falar. Até o próximo vídeo. Tchau.